O nosso homenageado recebeu uma mensagem que nos fez chegar o nosso major de todos, da nossa querida doutora Teresa Morne. Olá a todos. Lamento não estar presente na homenagem ao senhor doutor Pedro Cunha, mas foi-me de todo impossível. Não posso deixar, no entanto, enaltecer o seu altruísmo para ajudar todos aqueles que dele precisam, seja para coisas singelas ou para assuntos que muitas vezes ultrapassam do todo o razoável. Esse homem que em paralelo com a sua atividade profissional, aonde se destacou de forma por todos reconhecida, acompanhou-o sempre e apoiou qualquer processo que pudesse melhorar as condições dos doentes desta cidade e a de nós. A ele se der muito do que a Liga dos Amigos do Hospital de Amarante tem feito, adaptantes a uma realidade, que exige novos métodos, mas que infelizmente, nas carências das pessoas, não evolui como era desejada. O senhor doutor Pedro, esse grande homem, consegue fazer com que os associados e voluntários da Liga se sintam motivados a ir cada vez mais longe do seu apoio a todos que necessitam. Sem ele, a Liga não seria o que é hoje. Esse grande homem, com o seu exemplo, deve ser para todos nós um motivo para fazer mais e melhor, de modo a que todos contribuamos, para o crescimento desse apoio, seja como associados, seja como voluntários. Tenho o privilégio de o ter, por exemplo, e amigo, o que muito me orgulha, um bem-haja, Maria Tereza Moura. E agora chegou o momento que a todos estão ansiados e que vamos ouvir... Ali o Presidente estava a ver se eu estava a desacetar. Vamos ouvir o nosso homenageado, o doutor Pedro Cunha, nosso grande companheiro, e por sua vez, meu padrinho potário. Muito boa noite a todos. Hoje há um dia extraordinariamente difícil para mim. Hoje há um dia onde eu vejo uma sala cheia e quando esperava uma sala meia. não pensava estar aqui tanta gente, não pensava ter tantos amigos. Obrigado por estarem aqui, obrigado por partilharem este um bocadinho de vida comigo. Eu agradeço-vos de fundo de coração. Eu venho a passar a cumprimentar as pessoas aqui presentes e espero que me tornou em si, efetivamente, me esquecer de aluno. Tantos estão aqui, tantos são importantes, tantos têm cargos, que eu tentei andar aí pela sala, mas houve umas meninas que foram a ir buscar e eu fiquei sem saber, propriamente e particularmente, quem são as pessoas que estão aqui. Mas, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o companheiro Luís Miguel Ribeiro, Presidente do Rota e Clube do Marão. A seguir, sou o Presidente da Câmara, o meu amigo José Luís Gaspar, que me deu a honra de estar aqui presente hoje. Em terceiro, os vereadores da Câmara Municipal de Marão, sete na totalidade, estão aqui. O oitavo está doente, foi operado. Tenho muita pena, mas ele já me mandou uma mensagem e gostaria de estar aqui. E, não posso esquecer, uma pessoa que estava aqui, mas prometeu que só esteve aqui embora, que é uma pessoa que eu muito estimo, apesar das nossas diferenças, que é o doutor Amíndio Abreu. Para ele, espero que lhe transmitam esta minha magra de ele não estar aqui, que era um prazer enorme ver-lo aqui comigo. Cumprimentar todos os presentes da junta aqui presentes, todos os deputados da Assembleia Municipal, o ex-nantíssimo Sr. Padre José Manuel, que cedeu esta sala a um preço quase salvo, como a gente costuma dizer, o Sr. Padre Nelson, capelão do Hospital de São Gonçalo, a quem muito estimo e que muito tem colaborado connosco na Liga dos Amigos da Estrada Grande, os representantes do Académico Futebol Clube, o clube em que eu fui a primeira vez presidente e que se situa na rua Cá Costa Cabral, no Palacete de Lima, no Porto, a eles o meu obrigado por estarem aqui presentes, se terem aqui colocado. O presidente do Amarante Futebol Clube, o presidente dos bombeiros, do voluntário do Amarante, o presidente da Correia Vermelha da Amarante, o presidente João Leis de Vila-Minhã e também o presidente do Externato de Vila-Minhã, o Sr. Presidente da Santa Casa da Misericórdia da Amarante, os representantes aqui presentes da Liga dos Amigos da Hospital da Amarante, os representantes da Associação Sentido Único, os representantes dos clubes da Senhora da Hora, Vila-Real, de Penafiel, do Mar Canavês, da Águas Santas, Pedrosa. Queria aqui puxar um bocadinho a bobina atrás, porque é bem evidente que a gente vai se esquecendo das coisas, mas queria também cumprimentar, obviamente, o pastor governador Manoel Cardoso, o pastor governador Diamantino Gomes, meu colega de curso, e acima de tudo, o homem que assume o ser votário, como poucos eu conheci ao longo destes tempos, aqui no nosso Instituto de 1970, cumprimentar a esposa do Sr. D. Páscoa Verdona, o Sr. Doutor Mano Cardoso, cumprimentar a esposa, a Doutora Melis, a esposa do Luís Bilal Treveiro, cumprimentar a minha mulher, não, acima de tudo, acima de tudo, por aquilo que ela me deu, mas basicamente, pelo que esta minha vida lhe tem tirado, é por isso que a cumprimento, sentidamente. Queria cumprimentar o Presidente do Centro Cultural de Amarante, aqui em presente, o Presidente da Escola Secundária de Amarante, o meu querido amigo, que não tem nenhum lugar público, acima de tudo, tem o público como lugar. O Sr. Professor João Mota, que aqui está presente, mais uma vez, a acompanhar-me, desde 1993, como é que a gente está agora, com um grande abraço, um abraço. Cumprimentar os enfermeiros, os enfermeiros, que estão aqui presentes, e alguns, alguns, alguns pobres, serviços gerais, do antigo Hospital São Gonçalo, é um prazer estar vê-los aqui, é um prazer estar convosco, e acima de tudo, é um gosto que nós não nos esqueçamos uns dos outros. Muito obrigado por estarem aqui. Cumprimentar os colegas, médicos, que aqui estão também, porque, efetivamente, quero dizer que nós tínhamos uma ligação profunda, uma ligação bonita, uma ligação que, efetivamente, deixou marcas, e nos traz sempre que nós temos alguma coisa em comum. Cumprimentar o Presidente da Escola Secundária de Amarante, e, por último, mas não, porque não, que ele basta, melhor que eu não as notas listas, como dizem os ingleses, cumprimentar os meus filhos, e os meus neves. O meu filho, que diz que não sabe falar, mas fala dez vezes melhor que eu, como vocês, e os meus outros filhos, que se calhar falassem, também falariam como eu. Não fiz nada, nada, mais do que não ser um pai. Não fiz nada mais, do que ensinar aquilo que eu gostava que me tivesse ensinado. Não fiz nada mais, o resto foram eles que fizeram. Eles que cruzaram o seu caminho, arranjaram as suas vidas, e neste momento, são todos eles pessoas independentes, com sete netos espetaculares, já foi aqui dito o nome deles, não vou repetir, são o meu orgulho, que são neste momento, efetivamente, a minha razão de viver. Sem eles, seguramente, eu não era o que sou. Aplausos, 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 Como o bucho foi da água, há outra coisa, antes que me esqueça, queria me esquecer, queria cumprimentar uma pessoa, o doutor Celso Freitas, todos os votários aqui presentes. O doutor Celso Freitas, é o ícone dos senhores votários da Maranhão, o doutor Celso Freitas, é um homem que todos nós respeitamos, e nós aprendemos a respeitar, e eu queria transmitir o meu respeito, o grande respeito que tenho pelo doutor Celso Freitas, para todos os votários aqui presentes na sala, e aqueles que não puderam estar aqui presentes. Doutor Celso Freitas, receba esta homenagem, porque, efetivamente, o senhor é realmente um exemplo para a Maranhão. Era o senhor que queria estar aqui. Como eu não gosto muito de escrever o que vou dizer, gosto muito de deixar de ouvir as palavras, mas hoje tive medo, sinceramente, e escrevi, não sei o que vai sair, e o que vai sair é o que Deus quiser. Como vos cuidava, ouvir o meu currículo, foi lido e explanado, pelo Sr. Presidente de Rota, e pelo Damarão, a quem agradeço as palavras tão elogiosas e, quiçá, tão imersidas que me dirigiu. Eu vim para a Maranhão pejado de medo. Vim para a Maranhão com a alma trespassada de medo. E porquê? Eu sabia que ia ser o primeiro, o único cirurgião do Hospital da Maranhão. Eu sabia que vinha ser lançado às férias. E por isso, vim para aqui muito amedrontado, como a gente costuma dizer, por abrir-me para as pernas e saber o que é que vai ser da minha vida. Foi, efetivamente, um passo muito comprido, foi um passo muito longo, mas que, efetivamente, me encheu de medo. Nessa altura, o Serviço Nacional de Saúde era ainda uma criança. Tinha oito anos quando eu vim para cá. E o Hospital da Maranhão tinha seis médicos, 28 enfermeiros, seis administrativos e alguns assistentes operacionais. havia ainda alguns administrativos na urgência, tudo gente nova, alguma gente que está aqui. Tudo gente nova, sem qualquer vínculo. Um laboratório com um farmacêutico, também cá está, e alguns técnicos, e ainda o Reio X com um médico, que era, paralelamente, o meu único ajudante no hospital, e a quem eu aqui presto uma homenagem, porque já faleceu, que era o doutor Fernando Pinha, um homem exemplar e que deixou a história de nós. E junto a o que ajudava, tinha quatro técnicas de Reio X. O material existente era obsoleto. O bloco operatório era um currículo com o chão coberto de taques, de taques de madeira, e em casa de banho, e uma casa de banho, na zona que deveria ser linda. Não tinha pessoal de enfermagem adestrível. O hospital estava dividido em dois filhos. O primeiro, dos homens, e o segundo, das mulheres. Ficavam internados ao lado, ficavam doentes internados, ao lado dos outros. Um tinha uma pneumonia, o outro tinha sido operado a uma hernia. A única coisa que os juntava, era o facto de serem do mesmo sexo. No entanto, deparei-me com gente, esta gente que eu há bocado falei, os seis médicos, os meia dúzia de informeiros. Era gente aberta, perfeitamente aberta a novas ideias, sedenta de fazer coisas mais e melhor, e com um enorme sentido de responsabilidade. Rapidamente, o tal medo que eu tinha, transformou-se numa enorme vontade de chegar ao hospital, partilhar ideias, arrumar a casa, propor soluções e aceitar sugestões. Foi extremamente gratificante sentir-me, assim como que constantemente solicitado, para nunca desistir e tentar avançar dia a dia mais um pouco. Assim, me mantive até maio de 1989, à altura em que, fruto da abertura dos quadros, chegou uma grande quantidade de médicos recém-especialistas. E o hospital começou a formular da gente bem formada, nova e cheia de ambições. Os quadros de enfermagem, de administrativo, de técnicos e dos serviços gerais, também sofreram um aumento significativo. Juntos, construímos praticamente um novo hospital. Com saber, com amizade, com responsabilidade e com o grau da exigência em que trabalhar eram a tinta de ajuda, de alegria e de rigor. Podem crer, e parafraseando o poeta, sem esta gente que foi engraçando as fileiras do hospital, eu não estaria aqui hoje, nem seria o que sou. a todos eles, a todos eles, um infinito obrigado e o meu preco de gratidão por tudo o que deram à instituição, pela disponibilidade que sempre demonstraram e pela humildade com que executaram todas as tarefas que lhe foram confiadas. Quero repetir, sem eles, nada seria possível, nada teria sido feito. mas outros fatores externos ao hospital também contribuíram de forma determinante para a melhoria dos cuidados prestados. Aquesta vontade de servir ultrapassou as paredes da instituição, mobilizou a população e após a abertura de uma conta no então BCP com três titulares a saber, o senhor Stanilaus Ribeiro já falecido, o senhor José Pinheiro Ribeiro aqui presente, que toda a gente conhece que nos é da ponte e eu próprio. Angariámos fundos para comprar o essencial ao funcionamento do hospital, desde o novo bistrúio elétrico até o monitor de esfriador com pensamento externo, passando por monitores de sinais vitais e tantos outros aparelhos de primeira necessidade para o repórter de desempenho das nossas funções. Aprecheou-se o bloco com material cirúrgico de qualidade. também sem este povo amarantino tão orgulhoso da sua terra que eu não estaria aqui nem seria o que sou. Em 1992 passei a integrar o Conselho de Administração como Diretor Clínico tanto como Diretora a Dra. Bernardo Correira e como Vogal a Diretora de Enfermagem a Sónia Fumera e a Descoeira Seguiram-se um sem número de atividades e de obras extremamente importantes a construção do menor parque de estacionamento a remodelação da sala de espera de cirurgia da urgência a informatização do hospital o hospital não tinha um único computador a cocriação do serviço da OBS para adultos e pediatra a construção do novo bloco operatório a recuperação de um pavilhão para os serviços administrativos a construção do anfiteatro com capacidade para 99 lugares a aquisição de um gerador de emergência porque é importante que se diga isto acho que muito pouca gente passou o que eu passei não é não tenho isto não é não é não é não é sobrefujar a minha capacidade técnica não é dizer nada é apanhar um susto um dia uma colega nossa de Beão disse eu tenho aqui um acidente teve um acidente vai para aí ele dói a barriga e o homem tinha o ventre agudo abriu a barriga e tinha uma fratura de fígado sangrava muito e repentinamente puf faltou a luz e o bloco não tinha mais nada a não ser um foco que o administrador que o senhor dos serviços gerais apontava para dentro da barriga do ventre não havia nada que substituísse a luz pública não havia nada que nos pudesse dizer fazer que fosse o que fosse a única coisa que foi foi esperar e borrar para o LDP para rapidamente para a luz o senhor está vivo graças a Deus e graças sim está vivo efetivamente graças a Deus foi graças a mim porque se ele tivesse que morrer tinha morrido naquela época a construção do arquivo político a recuperação de uma antiga lavandaria para um refeitório condigno para os funcionários do hospital a criação de uma biblioteca a recuperação do outro parque para o armazém de artigos e para a colocação da farmácia a recuperação do raio X a construção do uso por cima do novo bloco operatório que permitisse posteriormente a construção de uma nova pediatria esta obra só foi possível graças a a generalidade de dois amarantios que a custearam na totalidade e o meu profundo agradecimento mais uma vez ao senhor José Pinheiro Ribeiro ao senhor José Pinheiro Ribeiro e ao senhor José Manuel Pinto Moreira que hoje não pode estar aqui foram eles os dois que permitiram a construção daquele espaço que mais tarde no tempo em que o doutor Tamegão era já diretor do hospital foi construído a nova pediatria um espaço espetacular e um espaço que deixou de inveja e encheu de inveja muita gente mas que efetivamente só foi possível porque aqueles dos homens naquela altura perceberam que era importante fazer aquele piso por cima do outro em 1994 conseguimos o tão desejado aumento do quadro do hospital em todos os setores o que permitiu ao serviço de cirurgia passar a contar com sete elementos iniciando-se assim um período de crescimento significativo da atividade da unidade já anteriormente havíamos conseguido junto a ordem dos médicos o reconhecimento da capacidade formativa para que passássemos a ter internos de especialidade e pela primeira vez na história do hospital de São Gonçalo tivemos um interno em que era da nossa responsabilidade a sua formação o que muito nos honrou acima de tudo porque formamos nesta unidade um cirurgião que seguramente nos dignificou pela qualidade que adquiriu e que possui neste momento fomos nós que o fizemos aqui neste hospital fomos nós que o lançámos fomos nós que acima de tudo lhe demos um impulso para que hoje ele seja efetivamente aquilo que eu quero que os meus filhos sejam quero que sejam melhores que eu e eu quero que ele seja melhor que eu isto é querer acima de tudo que o país ande para a frente os nossos filhos têm que ser melhores que nós isto só foi possível pelo trabalho desenvolvido neste período com a criação de uma unidade cirúrgica de ambulatório outra de cirurgia de laparoscópica aumentando o número de consultas e de atos cirúrgicos de complexidade que sempre garantiu que assim aos abanantinos marcoenses e baileenses porque era esta a nossa área de influência uma assistência rápida e segura o serviço era constituído por gente de enorme generosidade médicos e enfermeiros do serviço do bloco operatório enfermeiros do serviço do bloco operatório anticiologistas administrativos e assistentes superacionais todos nós formávamos uma equipa espantosamente unida tantos nós estávamos disponíveis para o hospital todos nós demos uma enorme negação de unidade e de capacidade de resposta quando aconteceu o drama do mea culpa estávamos lá enchemos o hospital e ninguém deixou de ser tratado naquele dia ninguém deixou de ser devidamente tratado a ponto de termos recebido efetivamente um agradecimento e um louvor da Ministra da Saúde então no poder chamada Maria de Belém ela elogiou o nosso trabalho e isso quer dizer que só é possível uma união de pessoas que são capazes de responder nas situações mais críticas sem eles sem esta gente sem os médicos sem os enfermeiros sem os anestesistas sem os assentos apareciais sem eles podem crer também não seria pessoa nem tão pouco estereática como atrás ficou dito realizámos cirurgias de grande complexidade fomos reconhecidos dentro e fora da manhã em suma lutámos nesta terra por um serviço nacional de saúde em que acreditámos e tenho a certeza que não foi por nós que esta estrutura alguma vez vacilou já que os os membros já que os membros e a qualidade dos cirurgiões que apresentávamos a taxa de cooperação de serviços era o indicador de um espaço e de uma dedicação mantida que merecia todos os incógnios após terminar dois mandatos como membro do conselho de administração passei à condição de diretor de serviço de cirurgia no conselho de administração vestiado pelo doutor Cangão as obras continuaram como sejam a construção da nova biotria a recuperação do sótão para gabinetes e vestiário a realização do novo aparelho o reforço da urgência com mais um documentário da área cirúrgica a implementação do raio-x e análise de 24 horas por dia e o funcionamento já na direcção do doutor Carlos o alargamento do arquivo e a construção da maternidade em 2007 por despacho do então ministro da saúde doutor Correia de Campos foi criado o centro hospitalar de Amiga Sousa EPR e desde então o hospital de São Gonçalo foi sendo esvaziado construiu-se o novo hospital de São Gonçalo em Amarante por cerca de atenção por cerca de 40 milhões de euros inaugurado há 6 anos e que os Amarantinos aguardam pacientemente que seja transformado naquilo para que foi criado isto é um centro de referência de cirurgia do ambulatório deste Conselho e do país e esperamos pacientemente eu diria desesperamos impacientemente pelo que na altura nos foi permitido não queria no entanto deixar não queria no entanto deixar aqui de vincar a minha posição de defensor acérrimo do Serviço Nacional de Saúde para o qual trabalhei toda a minha vida com um mínimo de 42 horas semanais mas não seria justo se não lembrasse que este serviço criado por António Arnault tem sofrido ataques constantes no sentido da redução da sua capacidade de resposta sabendo seguidamente que esta mobilização de eficácia não se deve de modo algum aos profissionais que nele trabalham mas a meu ver há um paradigma bem diferente ao que existia há 40 anos e se me permitem passo a citar o crescimento dos custos da saúde o exercício de uma medicina cada vez mais defensiva face aos ataques constantes aos profissionais que havendo-se desprotegidos pedem cada vez mais e mais exames jogando à defesa de eventuais acusações muitas vezes infundadas e que ficam sempre mas sempre impunes a longevidade cada vez mais mais evidente da população levando a doenças e com comorbidades difíceis de superar o abandono dos familiares idosos nos hospitais especialmente nos serviços de urgência é muito fácil é muito fácil largar um doente um velhinho e dar uma remunerada e deixar-lhe ficar à espera e deixar-lhe ficar à espera de desafio que encontrem a família onde ele vai apanhar uma infecção e que eventualmente o vai condenar à morte esta gente faz isto há muitos deviam ter sido presa porque são criminosos são efetivamente gente que sabe que estão a matar os seus próprios familiares a dificuldade de haver no seio dos familiares cuidadores interessados e capazes a abertura de inúmeras instituições de saúde não integradas na rede de cuidados públicos a crescimento dos seguros de saúde da população portuguesa a ocupação de lugares nas instituições e permitem-me se alguém ficar ofendido mas eu tenho que dizer a ocupação de lugares nas instituições públicas de elementos que nunca trabalharam em saúde como meio de servir clientelas várias os baixos salários praticados nos serviços públicos esta nova realidade devia ao meu ver levar os vários elementos da tutela a pensar e a elaborar projetos tendentes a otimizar o serviço na saúde em função das realidades atuais é urgente reformular a legislação sob pena de vermos definhar sem retorno aquilo que conscientemente podemos dizer é ainda é a menina dos nossos olhos por último duas palavras finais a primeira vai inequivocamente para todos aqueles que confiaram em nós e que acreditaram que os podíamos tratar com êxito alguns estão aqui hoje o que muito mergulha apenas apesar de operados há mais de 30 anos outros quereriam estar mas não puderam mas deixem-me dizer-vos o quanto me sensibiliza poder olhar para eles hoje e sentir que foi uma felicidade ter podido ajudar e ter contribuído para que tenham tido êxito em momentos tremendamente difíceis da sua vida podem crer do fundo do coração sem eles não teria nenhuma hipótese de ser o que sou nem tão pouco que a minha vida teria qualquer sentido obrigado a todos esses que estão aqui que me deixaram tratados que nos deixaram tratados que acederam aos serviços do velhinho hospital de São Gonçalo e que hoje 30 anos 40 anos estão aqui vivos saudáveis e acima de tudo com uma opção e fatiamento com o nosso orgulho são aquilo para que posso acima de tudo a base daquilo para que posso faz para aquilo que nós trabalhamos nós trabalhamos para eles e acima de tudo para nós sempre foi o doente estar no centro no centro da nossa atividade e por fim deixar uma palavra de satisfação para além desta profissão que fizer-se novo estimulante e reveladora de sentimentos infinitos ter servido esta sociedade amarantina que me permitiu fazer parte dela integrando várias instituições como sejam Rótere e Clube do Amarante a Liga dos Amigos do Hospital do Amarante e que aqui queria fazer um parênteses a Liga dos Amigos do Hospital do Amarante que tem muito deve a uma pessoa que já aqui deixou uma mensagem que é a Dra. Teresa Mota e a Família Mota muito deve aos voluntários da Liga que muito deve aos corpos diretivos da Liga porque efetivamente faz um trabalho que eu acho que é extremamente importante queria deixar aqui claro esta coisa tão simples os funcionários e os voluntários da Liga vão todos os dias ao hospital distribuir pequenos almoços vão todos os dias ao hospital a um hospital que tem 60 camas 30 dos quais são quartos individuais e nos quais e nesses quartos muitas vezes está um velhinho que tem que a mulher já morreu os filhos estão emigrados e não tem mais ninguém a única coisa que lhe resta é estar deitado na cama olhar para uma televisão e a ver um filme que não percebe e acima de tudo receber os enfermeiros que lhe vão dar a medicação uma palavrinha a bater mas tem que ir ao quarto a seguir e os voluntários da Liga vão ali dar uma palavra de conforto de carinho de respeito e acima de tudo de consolo dizer nós estamos aqui vamos lá falar do que o Senhor quiser o que o Senhor quer e isto é importante é um momento em que as pessoas e aqueles velhinhos saem do isolamento e regressam à vida de uma forma exemplar e de exemplar e acima de tudo pelo carinho com que as voluntárias o estarão acho que eu também referi além da Liga dos Amigos do Hospital à Associação Monetária de Desenvolvimento dos Voluntários do Amarante é importante dizer que sem eles o Amarante estava muito mais pobre os voluntários do Amarante são obviamente um exemplo estão sempre disponíveis para acudir a quem precisa estão sempre disponíveis para dar o maior esforço possível para levar alguém ao hospital para acudir a uma aflição para apagar o incêndio mas sei lá para tantas coisas e efetivamente os bombeiros do Amarante são homens e mulheres extremamente são exemplos extremos de dedicação e de colaboração com a sociedade do Amarante e eles são um exemplo de vida para os Amarantinos acho que os Amarantinos deviam olhar para eles com clareza e apoiá-los com maior das forças a eles eu também tenho que lhes dizer muito obrigado por me deixar fazer parte da corporação não queria deixar de frente também a Associação Centro Único o clube do Amarantino que é o Amarante de Futebol Clube e acima de tudo queria dizer que este bichinho da minha integração social já vem longe desde o tempo em que fui médico diretor e finalmente presidente do Académico Futebol Clube hoje também aqui presente numa demonstração de carinho que dificilmente poderei esquecer já tenho tantos amigos lá tenho tantos amigos com quem vivi tempos inesquecíveis e que hoje me vieram a recordar que o impacto de uma Associação vieram a recordar o impacto de uma Associação que me eixa o coração a todos o enorme bem-haja por me aturarem e acima de tudo por me ajudarem na realização de tarefas que me propus propus-me ser voluntário servir esta terra com dedicação com esforço com e mantendo viva esta capacidade de me dar trabalhar trabalhar e viver convosco tem sido muitas vezes uma lição de vida e creio sem vocês também não seria o que sou muito obrigado obrigado a todos a todos a todos a todos